Já bateu em mim Tem tantas portas E nenhuma delas se abrir Toda esperança se for Embora como as águas de um rio Os teus sonhos todos morrerão Se foi aquele brilho no olhar Já deixou de usar a fé E não tem forças mais pra lutar Mas creia que existe saída Deus não abandonou você A fonte do milagre é Cristo Pra Ele você tem que correr Você é a espera de um milagre Sem saber que Há um milagre esperando você Há uma cura esperando sua fé Há uma promessa esperando ao que crer Há uma saída e você vai ver Há um milagre esperando você Há uma cura esperando sua fé Há uma promessa esperando ao que crer Há uma saída e você vai ver Há um milagre Há um milagre Há um milagre Oh, milagre Eu vou cantar pelas luas Dentro ou fora da cidade Gritar aos quatro cantos do mundo Jesus faz milagre Jesus faz milagre Há um milagre Há um milagre Há um milagre esperando você Há uma cura esperando sua fé Há uma promessa esperando ao que crer Há um milagre Há um milagre esperando ao que crer Há uma saída e você vai ver Há um milagre Há um milagre Ah, um milagre Jesus vai fazer um milagre Um milagre Um milagre